Quem disse que o portador de síndrome de Dow não pode desempenhar a mesma função de uma pessoa normal? Esse tema será tratado em palestra a ser realizada no próximo dia 27 de abril às 7 da noite no Salão Nobre do Colégio Berlar Nossa Senhora do Patrocínio. Na oportunidade estará se apresentando o diretor e autor do filme Cromossomo 21, Alex Duarte. A organizadora do evento, Isaura Jacomi, ressalta o objetivo deste evento, que tem como público-alvo pais e familiares das pessoas portadoras da síndrome, bem como empresários. O objetivo é estar ajudando, orientando aos pais e familiares que têm pessoas em casa com síndrome. Que eles não têm necessidade de ficar dentro de casa, que eles podem sim ser independentes. Dependentes que a gente fala assim, não só para a rua, mas para dentro de casa. Tendo o zelo com o seu corpo, com o seu quarto, com a sua casa. Então, tendo uma independência de cuidar das coisas de casa e, quem sabe, no futuro estar procurando emprego. E mostrar para a sociedade a importância é ter um funcionário com síndrome de Dow. O que eles podem trazer para a empresa, para os funcionários, para quem for procurar essa empresa, tendo uma pessoa com a síndrome de Dow lá com eles. Normalmente, a pessoa que tem a síndrome de Dow, ela tem muito a ensinar também as outras pessoas, é isso? Exato. Eles são de uma pureza grande, são nervosos, são como todo mundo. Eles são iguais a gente, só que eles estão como a somar mais, o que difere eles da gente. Mas, sim, realmente eles têm muita coisa para estar passando para a gente, ensinando muito amor. E outras coisas, que só quem convive com a pessoa sabe o que eles nos ensinam. Essa palestra, ela é aberta ao público ou tem algum tipo de cobrança? Não, ela é toda 0800, vamos dizer assim, ao público. Desde o médico que tiver interesse, ao professor que vai estar trabalhando com a pessoa com síndrome. A gente está com a inclusão aí, então, já que vai ter a inclusão, ela é muito bonita no papel, vamos colocar ela também no dia a dia, na vida real nossa, a inclusão. Então, acho que seria muito importante os professores, diretores, pessoas que têm contato para compreender mais um pouco da vida da gente. E quem sabe não passa o que dessa palestra que ele vem a trazer, o Alex vem trazer para a gente, falando da síndrome de Down, a gente possa estar colocando para outras síndromes, outras pessoas que são especiais e não têm a síndrome de Down. Mas dá para, muita coisa a gente pode absorver para essas outras. Hoje, principalmente o mercado de trabalho, ele ainda é muito fechado para portadores de síndrome de Down? Não, não exatamente. Também bate com a família, né? Tipo, se, ah, meu filho, ele não pode sair de casa, ele não pode sair de barra da saia da mãe, né? Mas não, hoje já tem leis que as empresas têm que ter uma pessoa deficiente. E quem adquire um, tem um funcionário especial, ele vai ver que ali tem muita disciplina, muita organização. E a pessoa com síndrome de Down, ele tem uma característica dele, organizado, uma memória excelente. Então, guardou naquele lugar, mostrou, ensinou, aí vai para o resto da vida daquele jeito. Não tem, ficar repetindo muita coisa, repetir existe, mas o que ensinou, o serviço que foi feito ali, acabou. É deles. Repórter Renato Oliveira.